Apertora ou não? 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 Só quem reticou o amor, é que nunca soube amar Meu coração caçou, e decidiu te abandonar E resolveu viver a vida, hoje que mudava em duras Agora você quer voltar, achou difícil querer lhe mudar Nem com batalha de ouro, beijo sua boca, lembro de você Nem que você seja a última pessoa do mundo, eu não vou querer Nem com batalha de ouro, beijo sua boca, vou cobrar você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou querer Você sabe porquê Só quem reticou o amor, é que nunca soube amar Meu coração caçou, e decidiu te abandonar E resolveu viver a vida, hoje que mudava em duras Agora você quer voltar, achou difícil convencer lhe mudar Nem com batalha de ouro, beijo sua boca, lembro de você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou querer Nem com batalha de ouro, beijo sua boca, lembro de você Nem com batalha de ouro, beijo sua boca, lembro de você Você sabe porquê Lava jato, Bob Esponja, tá comigo Você sabe porquê Você sabe porquê Você sabe porquê Tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho pra ninguém me ouvir Se você me permitir fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixando acordar o vizinho Deixa a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar no ré Vai falar no ré pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar A cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada de mais Amor gostoso A cama gostoso É escondido Do teus pais Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada de mais A cama gostoso É escondido Do teus pais Ai 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 Jornari tem novas Olha aqui Ai 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 Amor gostoso É escondido Do teus pais Meu parceiro mano é sim Carol Rodou Carol É Tem gente aí Mas eu entro descalço De fininho pra ninguém me ouvir Se você me permitir fazer essa loucura na sua cama Antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar o vizinho Deixa a TV de gala que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar no rapa Lá no ré pra cá a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar A cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada de mais Amor gostoso É escondido Do teus pais Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada de mais Amor gostoso É escondido Do teus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido Do teus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido Do teus pais 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 É diferente meu parceiro E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho meu dança na favela Olha ela, eu sonjando o seu do sol Eu já sou a louquinha pra coxina paredar Olha ela, e olha ela Filha de papaizinho meu dança na favela Olha ela, eu sonjando o seu do sol Beija sua rebola pra coxina o paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, parecendo até o chão Mas olha ela, e olha ela Filha de papaizinho meu dança na favela Olha ela, e olha ela Filha de papaizinho meu dança na favela Olha ela, e olha ela Olha ela, eu sonjando o seu do sol Beija sua rebola pra coxina o paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo e vai descendo até o chão Ela chegou pra mim e me falou assim Hoje eu tô te desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou pra mim e me falou assim Hoje eu tô te desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite inteira assim, ela vai mudar em mim Porra vai ser bom e tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Foi a noite inteira assim, ela vai mudar em mim Porra vai ser bom e tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou pra mim e me falou assim Hoje eu tô te desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou pra mim e me falou assim Hoje eu tô te desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo Eu me mando o desejo dela Foi a noite inteira assim, ela vai mudar em mim Porra vai ser bom e tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dessa porra beijar Eu fui a noite de eu nasci Eu lembro o dólar em mim Porra pra ser boa e tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dessa porra beijar É dessa porra beijar Acordei mais uma vez Embriagado E o teu cheiro Impregnado na minha roupa Só fica o resto do cervejo na minha boca Você negando o coração Entrou na boca A minha saudade Tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com sua ligação Vestida Ê Vou ter coragem pra dizer que não Bebe, ligue, parei em seu colchão Eu chego apaixonado E saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Bota o coragem pra dizer que não Bebe, ligue, parei em seu colchão Eu chego apaixonado E saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Acordei mais uma vez Embriagado E o teu cheiro Impregnado na minha roupa Só fica o resto do cervejo na minha boca Você negando o coração Entrou na boca A minha saudade Tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com sua ligação Vestida Ê Vou ter coragem pra dizer que não Bebe, ligue, parei em seu colchão Eu chego apaixonado E saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Vou ter coragem pra dizer que não Seu colchão Eu chego apaixonado E saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Que abro pra que vai E mete milionária no corpo do porros Eu gosto do nosso estilo e da visão que tem Te pego de lado Mas não fico apaixonado Sou romântico safado e amanhã não vem Quando a saudade bater Vou te chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado E pina esse rabo Caralho é diferente E bota a bota Quando a saudade bater Vou te chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado E pina bora pirar Amar por dois só me dá prejuízo No bota a bota Boa série Eu sei que tudo nessa vida um dia passa lá no show Deja a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro não é problema E hoje tem só pra finança, pra pirraça que sabem jogar Mente milionária no corpo do porros Eu gosto do nosso estilo e na visão que vem Te pego de lado Mas não fico apaixonado Sou romântico safado e amanhã não vem Mente milionária no corpo do porros Eu gosto do nosso estilo e na visão que vem Te pego de lado Mas não fico apaixonado Sou romântico safado Bora no balanço É diferente meu parceiro Confundem Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro não é problema E hoje tem pra piranha, pra pirraça que sabem jogar Mente milionária no corpo do porros Eu gosto do nosso estilo e na visão que tem Te pego de lado Mas não fico apaixonado Sou romântico safado e amanhã não vem Mente milionária no corpo do porros Eu gosto do nosso estilo e na visão que tem Te pego de lado Mas não fico apaixonado Sou romântico safado Se para, para Piracuru com a oficina center Oficina center moto Valdir, Emerson, Alam e BRC Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração Pusse um pouco mais esperto Não bater semente forte E tem que ser descreto Não chegasse sentimento em corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto E como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Amado que ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração Pusse um pouco mais esperto Não bater semente forte E onde tem que ser Pra chegar a esse sentimento E como que Teoricamente Ah, que sim Apenas um objeto Mas como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E mais do que ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Eu vou ser um saquinha Do novo estilo Mercadoria Saquinha é o nome dele Sei que é difícil de um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela Repentindo pra ela me deixar O ritmo eu já sei O campo é minha felicidade Ele não vai deixar Ela sair da cidade Moro na zona rural Ela vai passar a cidade Sempre tá na casa Eu e a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro Da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na... Só porque sou vaqueiro Eu danço na rural Não vou tragar Não vou pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Vai, mano, é sim Eu sei que é difícil de um vaqueiro se apaixonar Apaixonei Repetindo pra ela me deixar O ritmo eu já sei O campo é minha felicidade Eu sei que tudo vai sair da cidade Moro na zona rural Ela vai passar a cidade Sempre tá na casa E a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro Da zona rural Não vou tragar O campo é minha felicidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na... Quem é a família dela Sei que não me aceita Só porque sou vaqueiro Da zona rural Não vou tragar O campo é minha felicidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Ei! O pai de Paulo O pai de Paulo Entra uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pena dessa vez Quando eu decido Que vou te esquecer Se eu falar que me ama É só pra me prender Se você fizesse amor Do jeito que você vai me fazer Se me der esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero dar algo mais Se fica milu Se fica milu Milu Milutindo E eu fico no Fico no Barcaído Se fica milu Milu Milutindo E eu fico no Fico no Barcaído Eu fico no E me dá prazer, mas você vem e vai E eu quero ir dar algo mais Você fica milu, milu, minutinho E eu fico nu, fico nu, para caído Você fica milu, milu, minutinho E eu fico nu, fico nu, para caído Alô, Luginha de Batalha com nós Aquele cheiro carinhoso Vamos, seu amigo Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Olha que eu era só um lance, uma distração Sua diversão, nosso combinado era não ligar Olha, mas tá sentindo falta Da cama amarrotada, da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar E saiu na madrugada E que tava errada, tá desesperada Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Na madrugada vem me procurar Olha que eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada, da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar E saiu na madrugada E que tava errada, tá desesperada Bebe pra mim, bebe, vem me procurar Oh, bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Oh, bebe, vem me procurar Oh, bebe, vem me procurar Oh, bebe, vem me procurar Ouçando bem esse vaqueiro que rodou o braço inteiro Correndo dobrado Posso até ter ganhado dinheiro e virado façadeiro Só que sou dobrado Gosta do cuscuz com leite, da água, do pote, do peixe, do açude Vejo essas mãos calejadas, essa calça rasgada E nada me lute, ouve o português todo errado Calo de que? Antes de falar Ao invés de cima e rima pra onde mais horas e final Não se esquece a cidade, é ver na verdade o que é ser amada Mas se eu te peço uma coisa, não puxa o meu jeito, eu não vou Mas eu não vou mudar Receita o meu jeito, acanhado e madudo Mas eu sei amar Na cama, carinhoso e na pista, eu sou bruto Eu não vou mudar Receita o meu jeito, acanhado e madudo Mas eu sei amar Na cama, carinhoso e na pista, eu sou bruto Lava-já do Bob Esponja, lava-já que respeita comigo Tchê, tchê, tchê Ouça, olha bem esse banqueiro que rodou o braço inteiro correndo do gado Posso até ter ganhado cheiro e virado fazendeiro, mas eu sou do brado Gosto do cusco, os culetes, da água, do pote, do peixe, do açude Vejo essas mãos calejadas, essa calça rasgada Nada viluz Eu conto o que estou errado, não sei se incomoda, jeito de falar Veste de cima e rima, pra longe, pra longe, mas original Moça, esquece a cidade, vem ver na verdade o que é ser amada Mas eu te peço uma coisa, eu não mudo, meu jeito eu não mudo Mas eu não vou mudar Receita o meu jeito, acanhado e madudo Mas eu sei amar Na cama, carinhoso e na pista, eu sou bruto Eu não vou mudar Receita o meu jeito, acanhado e madudo Mas eu sei amar Na cama, carinhoso e na pista, eu sou bruto Eu não vou mudar Se é pra sofrer, sofra com força Se é diferente Que a flor existia, já sabia, já queria, desejava Sonhava Tanto, tanto, tinha ter Um amor como você Toma todo dia, será tua companhia Outra verdade, saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia Estar, madrugada fria, só vai te esperar De noite e de dia, sua vida vazia Sem te amar Se você pudesse, um dia serei Se você soubesse o que me aconteceu Depois que o destino Depois que o destino cruzou Depois que o destino cruzou E o caminho do meu Foi amor Pra mim foi amor E meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me fez Eu só não queria agonia Estar, madrugada fria, só vai te esperar De noite e de dia, sua vida vazia Sem te amar Se você pudesse, um dia serei Se você soubesse o que me aconteceu Depois que o destino cruzou E o caminho do meu Foi amor Pra mim foi amor E meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz A solidão tá me custando caro E os baratos Eu como não dou conta de pagar O escuro do meu quarto Tá ficando claro Alô Viviane, aqui não dá Vou pro meu rolê Pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais Mais, mais, mais Mais, mais, mais É um passo a frente e dois pra trás Ô, nega, volta pro seu neve Ô, então, meu bebo Ô, então, meu bebo Nega, volta pro seu neve Ô, então, meu bebo Ô, então, meu bebo Nega, volta pro seu neve Ô, então, meu bebo Ô, então, meu bebo Ô, então, meu bebo A solidão tá me custando caro Os baratos que eu tomo Não dou conta de pagar O escuro do meu quarto Tá ficando claro E dormir sem você Aqui não dá Vou pro meu rolê Pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais Mais, mais, mais Mais, mais É um passo a frente e dois pra trás Ô, nega, volta pro seu neve Ô, então, meu bebo Ô, então, meu bebo Nega, volta pro seu neve Ô, então, meu bebo Ô, então, meu bebo poner, volta pro seu neve Ô, nega, volta pro seu neve Ô, então, meu bebo Bora, bora Música Música Alô novinha, mostra pro papai, mostra como é que cê faz, cê é lindo e gostosa demais Alô novinha, mostra pro papai, mostra como é que cê faz, cê é lindo e gostosa demais Ela malha de segunda, sexta-feira, vou fazer zoeira, caçar a noite inteira Eu vou sair, vou cair na bagaceira, vou fazer zoeira, caçar a noite inteira Alô novinha, mostra pra cê é lindo e gostosa demais Alô novinha, mostra pro papai, mostra como é que cê faz, cê é lindo e gostosa demais Alô novinha, mostra pro papai, mostra pra cê é lindo e gostosa demais Alô novinha, mostra pro papai, mostra pra cê é lindo e gostosa demais Ela malha de segunda, sexta-feira, vou fazer zoeira, caçar a noite inteira Eu vou sair, vou cair na bagaceira, caçar a noite inteira Alô novinha, mostra pro papai, mostra pra cê é lindo e gostosa demais Alô novinha, mostra pro papai, mostra pra cê é lindo e gostosa demais Olha o pincel Desculpa a ousadia que vou lhe falar É que não posso ver, mulher bonita sentar Bota a minha chave, sei quem procurou Seu mole é vagabundo, foi quem me conquistou O gado que brava no meu cabinho Quando escuta o meu apoio, pula a cerca Se ficar comigo, vem assim Tu pega aqui de sol, larga segunda-feira O gado que brava no meu cabinho Quando escuta o meu apoio, pula a cerca Se ficar comigo, vem assim Tu pega aqui de sol, larga segunda-feira Uou, 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 uou Desculpa a ousadia, eu vou lhe falar Eu não posso ver mulher bonita sentar Não tô me achando, sei quem procurou Seu mole é vagabundo, foi quem me conquistou O galho que prenda o meu capim Quando escuta o meu apoio, vou acertar Se ficar comigo, vai assim Tu pega quinta e só larga segunda-feira O galho que prenda o meu capim Quando escuta o meu apoio, vou acertar Se ficar comigo, vai assim Tu pega quinta e só larga segunda-feira O meu coração é badoleiro É assim mesmo, amor do vaqueiro O meu coração é badoleiro É assim mesmo, amor do vaqueiro Meu amigo piranha, bora mercadoria Isabela, é o nome dela E aí, dança menino Chama no balão Alô, Marinho do ML Produções E aí, dança menino E aí, dança menino Usa meu corpo pra matar seu desejo Tendo no balão Tendo ganha groups Tu pega na cara Queira fechando Tendo ganha, f mattress Meu coração mataram e foi aí cair Tomei um beijo e só queria um beijo Usou meu corpo pra matar seu desejo Jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente que se entregou Mas tudo bem E eu gostava que tinha encontrado amor Mas tudo bem Alguém do assim, alguém me enganou Tapa na cara que era fake news Meu coração mataram e quis se inundir Tapa na cara que era fake news Meu coração mataram e foi aí cair Tapa na cara que era fake news Meu coração mataram e quis se inundir Tapa na cara que era fake news Meu coração mataram e foi aí cair Vamos, ó Tamos wyd Tau tí vou Tau tí vou Quando eu te conheci, foi maravilhoso demais Eu me apaixonei por você, agora meu amor Tô querendo muito mais, na vida todo mundo erra Aquele que nunca errou, atira a primeira pedra Meu bem, eu sei que a gente errou Mas que culpa que eu tenho, se a culpa é do amor Janara, 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 o meu coração é teu Janara, 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 o teu coração é meu E só eu e você, só você e eu A gente se completa se amando E querendo ser feliz e nada mais Só eu e você, só você e eu A gente se completa se amando Querendo ser feliz e nada mais Foi maravilhoso demais Eu me apaixonei por você Agora meu amor, tô querendo muito mais Na vida todo mundo erra Aquele que nunca errou, atira a primeira pedra Meu bem, eu sei que a gente errou Mas que culpa que eu tenho, se a culpa é do amor Janara, 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 o meu coração é teu Janara, 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 o seu coração é meu E só eu e você, e só você e eu A gente se completa se amando Querendo ser feliz e nada mais Só eu e você, só você e eu A gente se completa se amando Querendo ser feliz e nada mais Eu e você, só eu e você